Então eu diria que o empreendedor é o indivíduo que tem uma visão à frente, ele especula, ele olha à frente em profundidade e ele sai com ideias inovadoras e ele rompe com uma situação existente e, portanto, ele traz novos elementos para a produção imobiliária na cidade. Então eu vejo o Artaxurado desta forma e olhando naquele momento, na década entre 40 e 60, que a gente não tinha ainda esses avanços na publicidade, nas tecnologias todas que hoje a gente tem, como é que ele era criativo neste caminho.